Olá, turminha, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Ana Cláudia, artista e orientadora das oficinas de transcrição Lunda Fundar. E bora para a continuidade para as nossas aulas. O ritmo que eu vou passar para vocês hoje é o samba de gafieira. Vou fazer com vocês o passo formário dos meninos, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai iniciar com o passo básico. Passo básico de samba de gafieira, pisa, pisa, anda, pisa, pisa, anda. Sempre esquerda atrás e direita à frente. Pra iniciar o passo, a gente vai fazer sempre quando a perninha direita terminar o passo básico na frente. Daqui, a gente vai fazer mais acentuado o passo com a perninha direita. Por quê? Na hora que a gente tá fazendo marcando junto atrás, é a hora que a gente conduz a dama na saída ao lado e pisa no lado fazendo o gancho, no lado dela. Então, pra iniciar o passo, lembrando, a gente vai dar o passo básico normal e vai fazer mais acentuado o cancho na direita, perninha direita à frente. Na frente, a gente começa com a perninha esquerda, chuta, brusa, pisa lá na frente. Então, de novo, só pra entender, terminei a perninha direita na frente, perninha esquerda, chuta, cruza, dobrando o alto e pisa lá na frente. Daqui, a gente vai fazer o meio giro, ó. Pisa o direito à frente, pisa o direito à frente, que já é o cancho. Já vai voltar pro passo básico. De novo. Só pra entender o movimento de perna, vamos só treinar o chute que a gente vai fazer com a perninha. A perna esquerda, que a gente faz o chute. Então, ó. Frente, dobra, pisa. Frente, dobra, pisa. Frente, dobra, pisa. Mais uma vez. Frente, dobra, pisa lá na frente. Beleza? Então, vamos lá de novo. Passo básico. Foi. Vai marcar o cancho direita e chuta, dobra, pisa lá na frente. Perninha direita que tá atrás, a gente vai pisar na frente pra fazer a meia volta, ó. Pisa, vira, cancho e volta o passo básico. De novo, passo básico. Vou acentuar meu gancho, pisando lá na frente. Perninha esquerda, chuta, dobra, pisa. E direita, pisa na frente. Pra botar pro passo básico. Finalizando o gancho, botando o passo básico. Vou ficar de lado pra vocês verem. Ele é o movimento que eu consigo fazer mais largo os passos por causa do espaço. Passo básico. Passo básico. Foi, acento, vem, meu gancho e chuta, dobra, pisa. E direita lá na frente, direita lá na frente. Direita, faz o giro, meio giro, pra sair com ela na frente de novo. Vou manter esse lado, vou fazer desse lado agora. Foi, acento, vem, meu gancho e chuta, dobra, pisa. E meia, 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 me Então, agora a gente vai fazer emendando os dois passos, tá? Os dois passos não, a gente vai emendar o mesmo passo fazendo várias vezes, tá? Porque eu passei ele fazendo uma vez só, mas ele faz, ele é feito a quantidade que você quiser. Então, eu vou passar a emenda deles, tá bom? Então, ó, tô no passo básico, passo no gancho, chuta, cruza, pisa, dou a meia volta. Pra começar no passo, eu começo no gancho, daqui em vez de acertar no passo básico, já sai um chutinho de novo. Meia volta, gancho, ó, um, dois, três, pisa, vira, gancho, e um, dois, três, pisa, vira, gancho, e vai finalizar, e um, dois, três, e volta o passo básico. Lógico que a gente não vai fazer esse monte de romário, né? Mas é pra vocês entenderem quem dá pra fazer a emenda, tá? Não só de os dois passos, fazer duas vezes o romário repetido, mas como emendar ele com outros passos. Então, vamos repetir mais uma vez o romário, tá? Passo básico, vamos fazer a emenda, tá? Pisa, vira, gancho, e um, dois, três, pisa, vira, gancho, e volta o passo básico. Vamos fazer mais uma vez, sai no gancho, e um, dois, três, pisa, vira, gancho, e volta o passo básico. Certinho? Tudo bem esclarecido? Então, não esqueça, eu fiz ele separado, começa e termina no gancho, o romário, tá? E tem ele emendado. Terminou no gancho, em vez de sair no passo básico, só sai no chutinho novamente. Beleza? Então, usem a criatividade de vocês. E agora a gente vai treinar na música. Agora sim! Aqui! 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 Música Música Então gente, essa foi a nossa aulinha, espero que vocês tenham gostado E fiquem ligadinhos no canal Os Oficinas, que aqui sempre tem novidade pra vocês, tá? E até a próxima!